Amém. E aí foi quase, ó. Vamos orar? Vamos orar para que Deus o use como instrumento nas mãos dEle. Deus amado, Pai, esse é o momento mais aguardado por nós, Deus. É o momento em que nós paramos para ouvir o Senhor falar conosco, Deus. Para ouvir a Tua voz. Para sentirmos, ó Deus, a Tua voz que entra nos nossos ouvidos e muda o nosso coração. Transforma a nossa mente para uma vida mais santa, Pai. E Deus, nós queremos rogar nessa hora que o Senhor abençoe a vida do José Henrique, Deus. Usa ele como instrumento em Tuas mãos, Pai, para que o Teu nome tão somente seja exaltado. Que Cristo, ó Deus, possa ser glorificado. E, Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, possa trabalhar no nosso coração, Pai. Usa ele, ó Deus, para a glória do Senhor, Deus. Que as palavras que ele usar aqui, ó Deus, sejam todas para a glória do Senhor, Deus. Pai, usa ele para que o Teu nome tão somente seja conhecido e exaltado aqui neste mundo, Pai. E também, ó Deus, abençoa a nossa vida. Abençoa, ó Deus, para que diligentemente possamos ouvir e aplicar as verdades do Teu Evangelho na nossa vida, no dia a dia, Deus. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Rapaz, minha boca secou agora, bicho. Minhas pernas começaram a tremer. Não sei porquê, né? Como a gente já falou essa noite, a gente está comemorando hoje o Dia do Jovem Presbiteriano. É uma data, assim, comemorada por todas as OMPs de todo o Brasil, né? Sempre ao terceiro domingo de maio. E a gente propôs, para a gente estar fazendo a liturgia, para a gente estar fazendo o louvor, e para a gente estar também trazendo a palavra nessa noite. Eu tive a brilhante ideia de me colocar para pregar aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Eu faço a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ler todo mundo junto o verso primeiro? O primeiro verso? Vamos lá? Ele vos deu vida. Só o verso. Eu quero falar de um assunto aqui hoje que eu acho que a gente fala muito pouco. Não sei porquê, não sei se é porque a gente tem medo, ou se a gente não gosta de falar. Eu quero falar sobre morte. Porque a gente só fala de morte quando alguém morre. A gente não fala de morte no nosso dia a dia. Só quando a gente vê um culto fúnebre, quando tem um caixão, quando tem alguém deitado ali, que não está se movendo, quando alguém está duro já. E aí tem aquelas coroas de flores ali. E aí às vezes tem uns mosquitos também em cima das coroas de flores. É só quando acontece esse cenário é que a gente para e fala a morte existe e a morte chega para todos. É só quando alguém dá um último suspiro, a gente pensa assim, realmente, a morte é uma coisa que vai aparecer uma hora ou outra. E aí a gente canta, né? Se paz há mais doce, né? E aí por aí vai, né? E a gente vê que a morte está presente nos nossos dias. A gente nos faz repletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente fez, ou sobre aquilo que a gente deixou de fazer, se a gente viveu de modo honroso, se a gente é lembrado pelas coisas boas ou pelas coisas ruins, né? Já viu quando a pessoa morre aí e alguém fala assim, nossa, fulano era tão bonzinho, fulano era tão amigo. Aí tem gente que fala o contrário, né? Nossa, ainda bem que isso aí partiu, né? Chato pra caramba. Pelo amor de Deus. E é muito comum ver os jovens dizerem, eu sou jovem demais para morrer. Não está na meia hora ainda, né? Aí as mães pensam o seguinte, eu não posso morrer agora. Meu filho ainda precisa de mim. Se eu morrer, quem é que vai cuidar dessa casa? Não tem umas mães que falam assim, minha mãe fala desse jeito. Ou é aquele cara que fala assim, não, se eu morrer hoje está tudo certo, eu já fiz o que eu queria, já casei, tive filhos, eu tive neto, eu tive um bom emprego, a casa está quitada, eu deixo uma boa herança para os meus filhos, e o NSS está pago, então se eu morrer hoje está tudo de boa. E aí o jovem pensa o seguinte, né? Sou muito novo para morrer, eu não terminei minha faculdade, eu não arrumei uma namorada, eu não passei um concurso, eu não casei ainda, eu nem beijei ainda, eu não quero morrer agora. Vocês já ouviram esse tipo de comentário? Tem jovem que pensa que é dessa maneira, né? O desejo de querer descansar, morrer, só quando conquistar tudo aquilo que ele tinha planejado, né? Passar no concurso, ter filhos, casar. E sabe qual que é o problema disso tudo? É que a gente não faz ideia de quando que a morte vai acontecer para a gente. A morte chega para todo mundo de forma diferente, ela chega em horários diferentes. Pode ser para um bebê, pode ser para uma pessoa jovem, pode ser para um adulto mais experiente, pode ser para uma pessoa mais velha, a morte chega para todos. A morte chega quando a gente menos espera. E aí, quando uma pessoa mais velha morre, a gente se adapta melhor a isso, né? Quando a gente vê que uma pessoa, assim, com 80, 90 anos morreu, a gente fala, nossa, tá bom, né? Já viveu bastante, não sei o quê. Porque a gente acha que isso é o natural, né? A gente morrer só quando ficar velhinho, né? E aí tem gente que é mais maldoso. Tem gente que fala assim, nossa, já passou da hora, hein? Estava fazendo hora extra aqui na Terra. A gente não sabe qual é o número da nossa senha para sermos chamados para a morte, né? Isso é algo fora do nosso controle. A gente não tem um relógio que conta quantas horas ainda a gente tem de vida. E aí eu faço referência àquele filme, O Preço do Amanhã. Quem já viu aqui, O Preço do Amanhã? É só os jovens aí. O Preço do Amanhã é um filme que as pessoas têm um relógio de vida no braço, assim, no punho. E as pessoas, assim, entre aspas, mais pobres, elas têm menos tempo de vida, né? Tem uma semana, tem um mês. Já os mais ricos, eles geralmente têm um milhão de horas, assim. É diferente, né? E aí a gente vive com aquela frase, viva hoje porque o amanhã é incerto. A gente também acha que a nossa vida é como um videogame, né? de RPG. Nosso personagem morre e a gente acha que a gente tem mais vida para voltar naquela fase, né? A gente cai no mesmo lugar que a gente morreu para a gente tentar passar de fase. E a gente também pensa o quê? Que a gente é como gato, né? A gente tem sete vidas. Detalhe, né? Eu fui pesquisar isso, eu descobri que em outros lugares do mundo o gato tem nove vidas. Aqui no Brasil é sete, mas tem outros lugares que são nove, né? Aí eu vi também o... que lançou o filme do Gato de Bota 2. Já viram? O Gato de Bota 2 é o seguinte, a história. Ele já tinha gastado as oito vidas dele. O negócio está tenso para ele. A gente só tem uma vida, uma chance, uma passagem. E aí tem aquelas pessoas que elas não querem a morte. Elas congelam os corpos, os corpos, né? Para o que dia a ciência dê jeito. Ó, se eu morrer um dia, eu quero que me coloque numa cápsula aí, me congele, porque eu não quero morrer. Aí tem essas pessoas que acham que é assim, né? Faça assim. Elas não aceitam a morte, querem prolongar a vida de qualquer modo, de qualquer custo. E tudo isso que eu estou falando se reflete sobre a morte física. Quando a gente é introduzido na escola, a gente vai estudar ciências, biologia, a gente aprende que a vida do ser humano tem um ciclo. é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. A gente fala que esse ciclo é o ciclo natural da vida, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que não chegam a completar todo esse ciclo. Algumas pessoas já morrem após o nascimento. Outras antes de envelhecer ou antes de reproduzir. E é o que eu falei, né? Nossos professores, eles ensinam isso para a gente falando o quê? Que é um ciclo natural. E aí eu te pergunto nessa noite, será que a morte é algo natural? Será que era para acontecer assim desde o princípio? A morte é algo tão doloroso, tão abrupto, que quando alguém próximo a gente morre, a gente fica triste. A gente fica com um sentimento de saudade. A gente sabe que alguns que estão próximos da gente estão desfrutando da vida eterna, mas a gente fica triste de qualquer jeito, porque a gente não vai ver mais aquela pessoa quando a gente estiver em vida. vai ficar um pedaço vazio. A gente não vai poder encontrar com essa pessoa de novo. A gente vai ficar com saudade. Alguém do nosso convívio foi tirado e a gente não pode fazer nada para que essa pessoa volte à vida. A gente não tem poder para ressuscitar o morto. E uma das formas de entender que a morte não é um processo assim tão natural é quando a gente olha lá no livro de Gênesis, nos dois primeiros capítulos, e a gente vê a obra da criação, da natureza, do homem e a gente não vê Deus falando assim deixa o pai e o homem, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, torna uma só carne, sede fecundos e aí tem um adendo. Aproveitem quanto puderem, deem nome aos animais, envelheçam, porque depois vocês vão morrer. A gente não vê essa ordem de Deus, digamos assim. A gente não vê que ele deixou um script para a gente de que a gente iria morrer, de que Adão e Eva iriam morrer nesse sentido. Não tinha nada prescrito nesse sentido. É evidente que se a gente analisar esse contexto, a gente vai ver que a morte não era uma coisa natural na criação, no princípio. Não era. Não fazia parte da humanidade. A morte não existia. E aí a morte passou a existir. E se tornou algo comum. E como que a morte passou a existir? Como que a morte se tornou algo comum no nosso meio? Lá em Gênesis ainda, Deus tinha deixado uma ordem. Gênesis 2, 17, diz assim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Por quê? Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí a morte é introduzida no capítulo 3 de Gênesis. No versículo 6, quando diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. A morte entrou aí. Foi nesse momento que o homem e a mulher desobedeceram uma ordem direta de Deus. Eles entraram em estado de pecado, em estado de queda, morte. E então, a morte chega para fazer parte do nosso ciclo. A morte se torna algo do nosso cotidiano. quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em Romano 5, no verso 12. É algo que reforça sobre essa coisa de morte por meio do pecado. Romano 5, verso 12, diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí a morte entra no mundo depois que Adão e Eva desobedecem a Deus. Logo em seguida, a gente já pode ver no capítulo 3 e 4 o primeiro homicídio que acontece aqui na terra quando Caim decide matar Abel. E aí a gente entende que a morte física ela é uma penalidade, ela é uma consequência do pecado praticado por Adão e Eva. Um ato só estragou a criação de Deus e mesmo que pareça um simples ato, só comer um fruto. Comer um fruto e a morte entra. Que balança é essa? mas isso trouxe uma grave consequência para o nosso mundo. A desobediência de um homem trouxe condenação, trouxe juízo, trouxe morte. A morte física é a consequência de um único pecado. Por conta do pecado de Adão nós estamos condenados a sofrer as consequências da morte física. O pecado do homem no jardim do Eg nos segue até hoje. Por conta desse pecado nós já nascemos em pecado. Salmos 51 verso 5 Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É algo hereditário, essa é a morte física. Não dá para escapar dela mais. O pecado primário do homem nos traz além de uma morte física uma morte ainda mais tenebrosa. Uma morte sombria, amedrontadora, a morte espiritual. Se a gente voltar no texto a gente vê Efésios 2.1 na parte B Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí o verso 5 ele também vai repetir isso. E estando nós mortos em nossos delitos. Paulo quer enfatizar aqui que eu e você que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos em nossas transgressões. Nós costumávamos viver num caminho tortuoso de pecado seguindo as coisas deste mundo caído, perdido, devasso, libertino. Éramos considerados filhos da desobediência. E é claro que isso é uma referência direta à desobediência de Adão e Eva. Nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os nossos próprios desejos à nossa própria cobiça. Nós éramos dominados pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos repulsivos, detestáveis. Nós éramos merecedores da ira de Deus. E não há nada pior do que um Deus Pai, um Deus todo poderoso, o Deus que criou toda a humanidade, o Deus que fez tudo irado contra um povo rebelde que não pode se defender, que não pode fazer nada. Tudo isso é reflexo, é a narrativa da nossa morte espiritual. É como se a gente estivesse no IML e aí o legista vai lá verificar a causa da nossa morte. Ele faz os exames, ele olha para o cadáver lá e fala assim, esse cara morreu por conta do pecado dele. Nós somos cadáveres sem vida espiritual, sem sinais vitais espirituais. É uma péssima notícia, não é? A gente está morto espiritualmente e o pior de tudo é que quando a gente está morto a gente não pode fazer nada. Já viu morto fazer alguma coisa? se você viu, o negócio está feio. O morto não tem vontade, o morto não se levanta, o morto não anda, o morto não fala, o morto não ouve, ele não reage, ele está morto. Talvez você pense, essa coisa de morte espiritual, que o que? Não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Olha eu aqui, sou um jovem, sou atleta, eu me exercito, faço academia, tenho vigor, tenho energia, eu tenho uma mente ativa, sou estudioso, eu tenho uma boa personalidade, como assim eu estou morto? Não tem esse negócio de estar morto? Sim, você está morto espiritualmente, você estava morto espiritualmente. Aqui Paulo está falando, ele não está tratando da vitalidade do corpo ou da mente, não está falando das suas células estarem ativas, não está falando da sua personalidade, ele está falando que a sua alma estava morta em delito e pecado. A sua alma está morta, sua alma não tem vida, sua alma não enxerga, não vê que está longe do caminho certo, sua alma está surda para ouvir a voz de Deus, você não consegue mudar de direção porque você está morto espiritualmente. Você vive uma vida como se Deus não existisse, você vive seu bem-engano de que está tudo bem, você vive de acordo com as paixões desse mundo, você segue as imoralidades dessa sociedade, você acha que tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil, na nossa política, nas nossas famílias, você acha que é tudo normal, você vive profanando, você é um egoísta, o seu prazer está na violência, está na mentira, está no homicídio, você é um completo depravado, seu coração é corrupto, enganoso, você acha normal a perversidade, a traição, os relacionamentos abertos, que agora está na moda, relacionamento aberto, não tem essa de ficar com uma pessoa só não, quero ficar com quantos eu puder e é isso aí, você acha isso normal, você acha normal o roubo e a doutrinação de que não é errado se te faz feliz, reversão dos valores da família, você sequer sabe o que é santo, o que é ser santo, você está morto espiritualmente, você não sabe nada disso, o seu comportamento é um comportamento baseado nas obras do diabo, do inimigo, a sua única obediência é a obediência de seguir os espíritos imundos que reinam sobre essa terra, você é obediente aos deuses desse século, você é carnal, você é corrupto, você é condenado, você está morto, e é isso que você se caracteriza, seu apetite, seu prazer estão nas coisas desse mundo, você está morto espiritualmente, Paulo quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele demonstra que as pessoas daquela época elas estavam mortas espiritualmente, elas tinham o costume de servir aos ídolos, no templo da princesa Diana, era uma sociedade totalmente corrompida, era uma sociedade que não tinha vida espiritual, era uma sociedade que estava morta espiritualmente, e aí você volta para o texto e você pensa assim, Paulo é um egoísta, Paulo se acha mais que todos, porque ele fala assim, ele vos deu vida estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, e aí você pensa assim, como assim Paulo, o pessoal de Éfeso pensava, como assim Paulo, só a gente que está morto? E aí Paulo, ele se inclui nessa, ele fala no verso 3, nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e o verso 5 ele fala, e estando nós, Paulo não quer ser diferenciado dos outros da igreja de Éfeso, ele também estava morto espiritualmente, ele também estava morto nos seus delitos e pecados, e aqui eu não quero fazer diferente de Paulo, eu não posso ser egoísta, não posso ser melhor que você, porque a minha condição era a mesma, eu e você, nós estávamos mortos espiritualmente, nós seguíamos o curso desse mundo, eu era mais um pecador com o DNA de Adão, eu era fadado à morte, condenado, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí você pensa, e agora? Já que morto não faz nada, morto não ouve, morto não anda, morto não fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não tenho vontade, a minha vontade é seguir as coisas desse mundo, só me resta aguardar a morte física e sofrer uma condenação eterna, mas no meio de toda essa situação terrível, existe uma outra morte, uma morte que foi física, mas que serviu para nos trazer vida espiritual, quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Coríntios verso 21 e te convido a ler em uma só voz, 1 Coríntios verso 21 eita, não botei o capítulo aqui, perdão, 15, obrigado pai, 1 Coríntios 15 21, vamos ler? visto que a morte por um homem veio o pecado, por um homem veio a morte, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos, um homem errou, um homem pecou, um homem transgrediu a lei de Deus, isso desencadeou uma consequência terrível, morte e morte para todos, mas também por um homem e não é um homem qualquer, é o filho de Deus, também através dele veio a ressurreição dos mortos, deixe-me falar sobre a morte de Cristo, antes de nascer já haveria um sinais de que ele padeceria por nós, já havia sinais de que Deus Pai reverteria a nossa situação, ele nos traria de volta a vida, ele entregaria seu próprio filho para morrer em nosso lugar, em troca de salvação, e aí se a gente for ver em Isaías 53, ele seria oprimido, humilhado, mas não abriria a boca, seria como um cordeiro levado ao matadouro, seria moído, esmagado, chicoteado, cuspido, mas a sua alma, ela seria em troca do nosso pecado, da nossa punição, a morte de Cristo seria ofertada em troca da nossa vida, Jesus, o próprio Deus, ele viu que a nossa transgressão, ele viu que a gente não daria conta de nos trazer de volta a vida, nós não poderíamos voltar a vida por conta própria, nós não podíamos fazer isso, ninguém podia fazer isso, e aí Jesus vem, ele se encarna, ele é o verbo, ele nasce, ele cresce, ele está, ele esteve entre nós, ele nos ensina, ele nos exorta, ele fez discípulos, ele derramou lágrimas, ele foi traído, foi levado a julgamento por um crime que não havia cometido, ele foi humilhado, o Deus Todo-Poderoso, ele se encarna, ele vem para a terra, ele é humilhado, colocam na cabeça dele uma coroa de espinhos, ele não precisava de nada disso, ele é Deus, ele é cheio de glória, ele teve seu corpo dilacerado na medida que ele ia sendo chicoteado, as pontas das lanças do chicote cortavam a pele dele, ele carregou a própria cruz, e como Isaías fala, ele não abriu a boca, ele foi para o Calvário, ele teve seu corpo pendurado no madeiro, pregaram seu corpo no madeiro, pregaram o corpo do Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso, ele estava sem saída, ele estava numa cruz, ele já não podia respirar direito por conta da inclinação do seu corpo, ele não podia respirar, porque cada vez que ele ficava ali era uma tortura para ele, a gente tem que lembrar que Deus, ele é Deus, Jesus ele é Deus, mas ele também é homem, ele também sofre as consequências desse corpo corruptível, e as pessoas zombavam ele, as pessoas o testavam, as pessoas diziam, se tu és o Filho de Deus, desce daí, as pessoas zombavam do nosso Senhor, do nosso Salvador, e a dor dele, como ele também era humano, a dor dele era inimaginável, e quando ia se aproximando o fim do dia, ele entregou seu Espírito ao Pai, ele morreu, foi nesse momento que a morte de Cristo matou a nossa morte espiritual, foi nesse momento que a morte de Cristo matou a nossa morte espiritual, o véu que separava já nos separa mais, ele foi rasgado de alto a baixo, nos dá livre acesso ao Pai, Colossenses 2, 13 diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, foi por mim e foi por você que ele se entregou, ele morreu por mim, morreu por você, foi por causa do grande amor de Deus para conosco, é que a gente não está mais morto espiritualmente, nós temos vida, Deus olha para mim e para você e ele vê que a gente não pode fazer nada e de livre iniciativa, mesmo nós temos ofendido a santidade de Deus nós éramos inimigos de Deus e nós não merecíamos seu perdão, nós não merecíamos a sua misericórdia, ele de livre iniciativa, ele chega até nós através do seu filho por amor ao nome dele, ele entrega o seu filho naquela cruz, ele decide nos perdoar, ele nos dá vida, ele constrói uma ponte de ligação ao enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, o Deus Pai, ele restaura a nossa comunhão através da morte do Deus filho 1 João 4,9 diz assim nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele João 3,16 diz e eu convido vocês a recitarem comigo porque Deus amém a morte de Cristo põe fim a nossa morte espiritual a morte de Cristo nos santifica a morte de Cristo nos justifica nos torna amigo de Deus nos faz assentar nos lugares celestiais todos os benefícios da morte de Cristo nós já podemos tomar posse não existe mais condenação nós não somos mais escravos do pecado nós não andamos mais segundo o curso desse mundo o espírito que atua em nós agora é o espírito da obediência nós não andamos segundo as inclinações da nossa carne nem segundo os nossos desejos mas sim de acordo com o novo evangelho de Cristo Jesus é através da morte dele nós não somos mais considerados filhos da ira nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados pois agora nós temos vida juntamente com Cristo e aí vocês lembram da cena do EML é como se Jesus entrasse na sala do EML e nos devolvesse a vida nós não somos mais cadáveres espirituais Jesus quitou todas as nossas dívidas agora nós temos vida nenhum pecado nenhuma acusação pode ser usado contra nós a morte de Cristo ela traz salvação a morte de Cristo traz vida traz vida eterna e vida em abundância a morte de Cristo nos tira o medo da morte física e nos tira o medo da morte espiritual e eu gostaria de encerrar dizendo talvez alguém aqui nessa noite está morto espiritualmente talvez você conheça alguma pessoa que está morta espiritualmente que não consegue reclamar o nome de Jesus essa pessoa está cega essa pessoa está surda essa pessoa está muda a vontade dessa pessoa consiste em fazer o mal ela não sabe qual que é o destino dela eu quero dizer que a morte de Cristo hoje agora não é amanhã não é depois hoje a morte de Cristo te traz salvação a morte de Cristo hoje te dá vida te dá alegria te dá propósito te dá sentido te traz consolo a morte de Cristo é abrigo é paz a morte de Cristo te devolve a vida e você pode tomar posse dessa vida agora você pode tomar posse da vida eterna você pode sair dessa morte espiritual basta crer que Jesus morreu por você ele pagou um alto preço ele derramou seu sangue sangue santo ele foi como um cordeiro imaculado perfeito morreu pelo seu pecado no nosso lugar mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vivo está e hoje ele te chama para desfrucar do dom da vida e como nós cantamos aqui hoje a morte de Cristo nos permite cantar o passado já não mais tem poder pois novo sou nele vou viver posso amar toda a morte o sofrer não me assustarão jamais pois foi ele quem venceu em meu lugar que Deus nos ajude a levar essa mensagem aos que ainda estão mortos espiritualmente para que eles desfrutem da vida eterna a nossa mocidade quer orar por você e com você convida aqui a diretoria convida aqui o nosso conselheiro para nós orarmos por você queridos vamos vamos ficar de pé para nós orarmos queridos glória a Deus que verdades preciosas para sermos lembrados nessa noite e fica aqui a fala final você pode ter acesso você pode ter vida nesta noite sair desse estado de morte para o estado de vida para a vida eterna na presença de Cristo Jesus feche seus olhos vamos orar Deus amado Pai bendito Deus glorioso essa história Deus é a história do Senhor o Senhor que escreveu Pai e aqui o Senhor trouxe a Deus a noite nesta noite a revelação a Deus de quem é Jesus aqueles que ainda não o conhecem Pai Deus mas é só o teu Espírito Santo para fazer a obra de salvação nesses corações Pai nós queremos clamar Deus se há alguém aqui que ainda não encontrou o Senhor Jesus que ainda não tem vida vida eterna Pai que o Senhor possa nesta hora despertar ó Deus essa pessoa para a glória do Senhor Deus ó Pai ressuscita mortos aqui nessa noite Deus glorifica o teu nome Deus se há alguém aqui ó Deus desanimado Pai que está abatido Pai traz vida Senhor vida no teu nome ó Deus vida na presença do Senhor vida na leitura da palavra vida em oração ó Deus dá-nos essa bênção nesta noite Deus como o Senhor encheu o nosso coração com a tua palavra Pai muito obrigado por essas verdades tão preciosas que o Senhor decidiu revelar a nós nesta noite Deus Pai continua conosco nos trazendo a bênção e a alegria do Senhor assim nós oramos em nome de Jesus Amém Eu gostaria de chamar os jovens da UMP aqui na frente já gostaria de chamar também a equipe de louvor a gente vai encerrar cantando o hino da mocidade hino de número 382 por favor os jovens da UMP rapidamente se tiver algum jovem de outra igreja também pode ser está convidado também a gente vai um a gente vai um Vamo lá, vou puxar Somos jovens no mundo velho A pregar novos ideais Do mesmo evangelho Que pregaram nossos pais O mundo muda, mas Cristo não Importa que preguemos a salvação Posso te permitir as contas testemunhas de Jesus Sim, a solução de tudo está na cruz Nossas mãos estarão unidas Compatendo a escravidão De preciosas vidas Sem Jesus, sem direção Não temeremos o tentador Clávemos pelo Cristo Libertador Com cidade presbiteriana Somos testemunhas de Jesus Temos que dizer ao nosso mundo Que a solução está na cruz Juventude que está avante Empunhando o pendão real Com fé do comandante Venceremos todo o mal Sem testemunha Diz o Senhor Falemos sempre de Jesus Sem temor Com cidade presbiteriana Somos testemunhas de Jesus Temos que dizer ao nosso mundo Que a solução está na cruz Mais uma vez Com cidade presbiteriana Somos testemunhas de Jesus Temos que dizer ao nosso mundo Que a solução está na cruz Vamos todos juntos Resta o moto da nossa UMP Um, dois e... Alegres na esperança Fortes na fé Dedicados no amor Unidos no trabalho Jovens, permaneçam aqui Igreja ainda em pé Reverendo Robson Vai orar dando graças a Deus Pela nossa juventude Mas rogando ao Senhor também Que a sustente Que revista A nossa juventude De graça e de poder Para ela anunciar O mesmo evangelho Que anunciaram os nossos pais Oremos Deus gracioso Deus de infinita misericórdia Nós nos colocamos aqui Colocamos diante do Senhor Em oração Com gratidão No nosso coração Pelos nossos jovens Pela vida de cada um deles Jovens alcançados E transformados Pelo poder do evangelho Jovens do Deus Que se dedicam a Deus A obra do Senhor Jovens do Deus Que tem buscado Pregar o evangelho do Senhor Onde eles estão Nos lugares onde eles trabalham Nos lugares onde eles estudam Tem testemunhado Deus do evangelho Que transformou suas vidas Para os seus colegas Para os seus amigos Para os seus vizinhos Para os seus familiares E o que nós pedimos O Pai É que a graça do Senhor Seja derramada Sobre a vida de cada um deles Que o Senhor Que o Senhor Esteja o Deus Firmando os seus passos E fortalecendo a fé Em seus corações Para que eles possam Continuar servindo Amando O Senhor De todo o seu coração Que eles possam Deus Ter prazer no Senhor Ter prazer O Deus Em meditar E obedecer ao Senhor Porque o Senhor É o Deus Da vida deles Porque o Senhor Jesus É É a razão Da vida deles É a esperança Dos seus corações Pai querido Que o Senhor Os abençoe Que o Senhor Os guarde Que o Senhor Os livre de todo o mal Que o Senhor Esteja Deus Os abençoando Sobremaneira E tudo aquilo Pai Que eles colocarem Diante do Senhor Em oração Que a boa mão Do Senhor Os conduza Que a mão Tetora e provedora Do Senhor Supra todas as suas necessidades Para que eles possam Continuar olhando Firmemente Para o autor e consumador Da sua fé O Senhor Jesus Cristo É a oração Que assim fazemos Em nome do teu filho Amado Jesus Amém Que a graça bendita E maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja sobre todo o povo De Deus presente Aqui neste lugar E espalhada por todo o mundo Hoje para todos sempre Amém Se assentem queridos Se assentem Obrigado reverendo Robson Nós vamos encerrar esse momento Vocês já estão assentados Mas Para esse E Obrigado.